Gabi! Pode vir! Bom dia, doutora! Oi! Bom dia! Bom dia! A senhora tem três pacientes pra atender hoje, tá bom? Tá! Tá certo! Pode tirar o Oscar? Pode! Pode pedir pro paciente entrar? Pode! Então tá! Licença! Pode entrar! Cadê a doutora? Qual que é o seu problema? O que você tá fingindo? Eu tô sentindo muita dor de cabeça. É um sintoma de rinite, sabe? Ah! Então tá certo! Pera só um minutinho! É... O telefone! Telefone? Alô? Alô? Doutora Yasmin? Oi! Oi! Tudo bom? Tudo! Então tá bom! Sabe o que eu tô ligando? Porque tem uma paciente aqui na sala falando que tá com rinite, bronquite, alergite e sinusite. Eu queria saber se a senhora tem um remédio pra isso. Eu tenho! Tem? Eu acho que tenho! Eu posso pedir pra ela entrar, então? Pode! Então tá bom! Só um minutinho! O nome dela é Gabriele, ok? Ela tá com a filha dela? Não, não, ela vem sozinha. Mas ela é Gabriele Josefina, o nome dela. Bom! Tá bom? Só um minutinho. Obrigada, tchau! Tchau! Beijo! Doutora, é... A doutora tá esperando você. Você pode entrar na sala, ok? Ok! Oi! Pode assinar aqui, por favor. Isso... Ai, ok. Pode entrar, a salinha ali na esquerda. Muito obrigada! Bom dia, senhorita médica. Oi! É bom dia. O que você tem? Ai, eu tô com uma sinusite, uma bronquite. Eu acho que eu vou morrer! Quer o remédio? Alguinha? Ai, eu quero. Toma. E a água. Muito obrigada. Eu tô mais aguentando, doutora. Doutora, você vai me examinar agora? Eu vou sentar, você vai me examinar? Vou. Aqui, ó. Você pode pôr o aventalzinho, você ser iluminada. Pronto. Aí, doutora, pode examinar ela, tá? Pega assim o lápis, assim, examina ela assim. Tope. Vê onde tá doendo, pergunta onde tá doendo. Tá, tá doendo muito. A perna. E a cabeça. A cabeça tá horrível. E a massagem? A massagem? Ai, eu vou sentar, tá? Tá, pode sentar. Deus do céu. Doutora, eu não tô muito bem, sabe? Pode ir. Fica sentada aqui, ó. Dá um chazinho pra ela, doutora. Você não tem nada pra recomendar pra ela? Ela precisa de alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Alguma coisa. Não sei. Deixa eu fazer. Pode fazer aí alguma coisa. Tá aqui. Tá seu marido? Alô, pra doutora Yasmin? Só um minuto. Tá chorando por quê? Doutora. Eu tô falando muito. Doutora, uma urgência. Uma urgência. Atende, atende, por favor. Alô? É seu marido? Alô? Doutora Yasmin? Oi? É uma urgência. Tem uma pessoa que tava andando de bicicleta no meio da rua e o ônibus passou por cima da cabeça do menino. Nossa! Eu queria saber se a senhora... Pode entrar. Não, não. O menino morreu, mas eu queria saber se a senhora pode ir no velório, no enterro. Ah, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, conversar. Mas a senhora disse... Eu queria que atender o telefone. Mas eu disse que a senhora falou que quando a senhora fosse adulta, a senhora não ia trabalhar. Ah, não sei, não sei. E agora o menino vai... E o menino morreu, e a senhora não vai levar nenhuma flor pra ele? É, tem uma flor aqui, pra ele. Flor pra ele? Onde ele tá? Então, e outra urgência também. Tem um outro menino que quebrou a perna, a cabeça e o braço. Eu queria saber se a senhora pode atender ele. Pode vir, lógico. Tá de mim. Tá bom, eu vou mandar ele aí, tá bom? Pra passar o exame. Leva, você leva ele, ele não quer que ele tá morrendo, tá? Tá bom, mas assim, e se ele não conseguir andar, como é que você vai fazer? Vai chamar a ambulância, o carro, o pai dele, como é que ele vai? Ele, eu chamo a mãe dele, e o pai também, a tia também. Todo mundo? É. Agora, com o hospital? É. Tá bom, eu vou dar um dia, tia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.